Agronegócio Internacional Para promover e levar para o mundo o melhor da cafeicultura e culinária brasileira, a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, Expo CACER, em parceria com o Governo do Estado de Minas Gerais, marca presença em uma das maiores e mais prestigiadas feiras de café do mundo, que acontece do dia 12 a 14 de abril em Chicago, Estados Unidos. No estande exclusivo também são apresentadas as rotas turísticas do café mineiro que fomentam o turismo e a cultura local. O estande de número 1856 conta com uma vasta programação de sessões de camping e harmonização de cafés com alimentos da cozinha mineira, como rapadura, pão de queijo, doce de leite, doce de mamão, goiabada e outros. O chefe Caio Soter estará presente no local para orientar os participantes a fazerem as melhores escolhas harmônicas para esta empreitada, que conta com cafés especiais de cooperados da Expo CACER, de diferentes perfis de sabor e aromas únicos. Ao todo são 10 variedades, entre elas Topazio, Arara, Paraíso, Catuai, Bourbon Amarelo, Catucai 2SL, que serão apresentados durante os cuppings. Da nossa redação, Rafael Mendonça tem mais detalhes sobre a exposição. A Specialty Coffee Expo possui 575 expositores, que apresentam os produtos e serviços mais inovadores do mercado. São esperados mais de 12 mil visitantes. No salão da exposição, os participantes podem interagir com profissionais de toda a cadeia, incluindo produtores, importadores e baristas, além de se conectar e formar novos relacionamentos comerciais com compradores e vendedores de café verde. A feira é uma plataforma vital para fortalecer parcerias, trocar conhecimentos e expandir horizontes, além de ampliar o conhecimento da marca e o acesso a novos mercados, consolidando a nossa posição neste setor em constante crescimento. E esta parceria com o governo é uma excelente oportunidade para unir forças. Estamos muito felizes com essa oportunidade, diz Fernando Belloni, presidente do Conselho de Administração da Expo CACER. A participação na Specialty COF também integra o projeto Governo Minas para o Mundo, Mundo para Minas, cujo objetivo é internacionalizar ainda mais o destino e atrair mais turistas para o Estado. A Expo CACER é uma das principais colaboradoras da Rota do Café do Cerrado Mineiro, juntamente com o apoio de entidades governamentais, SEBRAE e empresários dos ramos de hotelaria, cafeterias, restaurantes, agências de viagem e torrefações, como a do Cerrado by Expo CACER, marca de cafés industrializados da cooperativa. A iniciativa é pioneira na região e promete desenvolver o turismo e promover os cafés de alta qualidade produzidos. Recentemente, a Expo CACER abriu um hub logístico nos Estados Unidos que é o maior comprador de café brasileiro. A grande maioria dos grãos enviados, quase em sua totalidade, são especiais. A priori, o planejamento da Expo CACER é enviar um container por mês, cada um com cerca de 320 sacas de 60 quilos de café. A expectativa com o hub é que haja um aumento de vendas no mercado estadunidense de 10% a 15% apenas no primeiro ano. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça. Criada em 1993 e situada em Patrocínio Minas Gerais, a Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, Expo CACER, promove a qualidade dos cafés e o trabalho dos cooperados no Brasil e no mundo. Por meio de iniciativas socioambientais relevantes e movimentação da economia de toda a região, a infraestrutura da cooperativa contempla dois armazéns com capacidade para mais de um milhão de sacas. Atualmente, são atendidos 680 produtores, com exportação para mais de 30 países nos cinco continentes do planeta. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né? Com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o Seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em Suas palavras e em Suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que Te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural